Fala galera, beleza? Meu nome é Starless End E aqui tá iniciando hoje Um vídeo bom, mas uma notícia ruim Infelizmente A bolinha pegou o cria do canarim O canarim pegou ela duas vezes Pela cerca E eu tava viajando lá pra casa do Pepe, não tinha visto E agora Ainda vai ter que fazer uma coisa Que eu não queria fazer, mas ela vai ter que fazer Vai ter que aplicar o remédio É tipo matar o potrinho Mas não é matar, calma aí gente Isso aqui é um remédio, não é pra abortar também Isso aqui é um remédio Vou mostrar que remédio que é Cadê? O remédio sumiu no bolso aí Tô aqui já ó, com a aguia Com a seringa Porque hoje é dito não é fazer de veterinário Já tá lá ó O remédio tá aqui ó Cicrócio, eu acho uma coisa assim ó Isso aqui pra que serve esse remédio gente? O canarim pegou a bolinha E agora eu vou ter que aplicar esse remédio na bolinha Pra ela não engravidar do canarim Porque eu quero que outro animal pegue a bolinha Que vai ser um jumento dos top, dos top, dos top Vocês vai ver, que ainda vai tá fazendo mulinha Vou chamar aqui a bolinha ó Tô aqui com a ração Vem bolinha, vem 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 Ó, vem Com o remédio aí ó E que nutre aqui ó Tá aqui no meio já ó Vem Deixa eu dar uma misturada aqui Aí ô hein Vem Bolinha, vem Já levei, vem Vem Bolinha, vem Vem Bolinha, vem 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 Ó o Mustang aí moçada O Mustang tá aqui também A bolinha Ó o cristal, o cristal tá aqui E moçada Vamos esperar aqui a bolinha entrar E eu quero agradecer a todos os patrocinadores Da nossa grande arena de rodeio Olha aí, a Primavera, a Morinha Grande Ar Suliane Top Luxo Lúcio Queiroz A Sete Embuts aí com nós Sete Embuts Sete Embuts A Equinutri, a ração E o suprimento com meus cavaluzas Supermercado Dois Amigos Pensa no povo top Mas compra só lá hein Agro Campo lá em Paraneguara A ração vem de lá Nossa hein E Aplique Arte Que fez todas as artes pra nós Esse aí é o patrocinador da arena E também tem Café Mateiro O café que nós tomamos aqui todo dia Quero agradecer a cada um de vocês Sem vocês Não ia ter essa arena de rodeio aqui agora Ó já entrou a bolinha Bora Vamos puxar lá mais lá pro meio Calma Bora puxar mais pro meio Vem 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 Aí eu nem sei Eu acho que esse remédio tem que ter aí no nervo Eu vou ler aqui a bula Mas é No nervo não No músculo Vamos esperar ela comer Ó O potrinho já entrou Ó Ó o bichão que tá top Ó Brigando Brigando Bora esperar a bolinha comer né moçada Vou parar no brete Vai ter que ser no brete Pra não dar coice em mim Fechar aqui já Ó as cavalaiadas fechadas Pronto Espera isso comer E bora dar um remédio pra bolinha Pra ela não engravidar do canarim Pensa num cavalo feio ou canarim Ele não é bonito gente Pra tirar a raça Por isso que eu não quero tirar a raça dele Esse potrinho aqui é dele Ó O pai dele é o canarim Até que saiu bonitinho Mas não saiu um cavalinho grosso Beleza Então bora esperar que os cavalos comer E bora dar o remédio na bolinha Vai falada Bora fechar já a bolinha dentro do brete né Bora bolinha Vamos Vamos ver se ela vai Vamos Bora fechar Ó a bolinha dentro do brete É Não vai não Vai ter que rodear ela Queria que ela entrasse aqui Ó moçada Eu acho que ela não vai não Vou deixar o remédio aqui ó Joga esse trem pra cá Bolinha aqui ó Vamos ver se não é parcela aqui Eu não quero mandar ela pelo Pelo redor não Bora Bora Ó o almoço Tá em tudo cortado hein meu filho Olha Vai ser brigão lá não sei na onde Bora Bora Vamos Vamos bolinha Vamos Vamos ver se ela vai Ai Vai ter que ir gente Que não vai Não nasceu aqui dentro aí Bora Ó Cristal real louco Bora É gente Vai eu vou ter que ele pegar o cabreço mesmo Vai ter jeito não Bora bolinha Ó Ia dar a coice Viu Vocês acham que eu tenho brinquedo né Vou pegar a ração Vou levar a ração pra lá Aí ela vai Ó o mochão na orinha Vem Mochou na orinha Vocês podem saber Vem Agora vem ó Agora vem 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 Vai lá Tanto que é safada Ah bichinha safada Agora vem tudo Olha Quando é pra vir Não vem nenhum Ei Cristal Você me dá a coice Aqui Cristal Você apanha E o medo E o cê bichão Ó O bichão tá ligeiro Agora o teu Mustang Vem Ó o Sedem O Sedem tem que guardar Os galera que usou ele ontem Porque nós montou no boi do vizinho Não nem fiz vídeo pra vocês Porque Eu fiz Mas o boi não pulou Nem vou passar Porque ficou feio o vídeo O boizinho Achei que ia dar uma pulada boa Mas se vocês quiserem ver Vai montar nele de novo Vai que o dia dele não era aquele dia E vai que ele não pulou Porque não era o dia dele Se vocês quiserem fazer vídeo No boi do vizinho Fala aí Qualquer coisa Eu monto hoje ainda Só eu sozinho Ai ai Pó vim Vem Vem Ah não quer vim E galera O nome do potinho da bolinha Até eu não descobri o que nome vai ser Porque Eu falei aí Apolo Mas muita gente falou que não Prefere diamante Casa da Cristal Vamos ver ainda E não escolhi o nome dele ainda Coloco o nome aí pra ele Pra ajudar eu Que eu tô louco Perdidinho Sobre esse nome Vamos Acho que a bolinha tá boa Já de comer Já vou dar esse remédio nela Logo pra vocês verem Como que funciona E daqui seis dias Tem que dar de novo E se Deus quiser Ela não vai pegar a cria Eu tô torcendo Pra ela não pegar a cria E esse remédio Vai resolver Se Deus quiser Ô galera Galera Eu aqui ó Eu aqui ó Espera aí que eu Nossa senhora Entrei de entrosado nesse vídeo Só pra dar um aviso Pra vocês rapidão Ó Todo mês eu tô fazendo Uma promoção De divulgar canais pequenos Que tá começando agora No Youtube E o canal desse mês Vai ser o Boi no coxo Ó esse canal aqui gente Ó Cadê ó Boi no coxo Vai ser o canal Que eu vou divulgar esse mês E quem que Ó Quem for lá Comentar no vídeo dele Se inscrever no canal dele Vai ganhar um salvo Aqui no próximo vídeo Cês sabem que eu mando Que eu sempre mando Então Boi no coxo Bora tá divulgando esse canal aí E bora fazer ele bater Quinze mil inscritos Porque falta Cinco mil pessoas só Eu tô esperando lá E eu vou ler todos os comentários No vídeo dele Pronto Bora bolinha Bora Bora Agora vai Agora vai Agora vai E bolinha velha E goza é o coxo Moçada do céu Só dá um coxo que mata eu Tira essa cor aqui pra tocar ela Deixa eu ter a salada lá Bora 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 bolinha Vamos 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 Aí ué Agora eu subo aqui ó Pronto Ó Pronto Agora é dar um remédio Acabou Nem coxo se ela dá mais ó Dá um remédio aqui ó moçada ó Aqui Vamos pegar aqui A seringa né Cadê Aqui a agulha Vamos pôr aqui E vamos dar agora Pra vocês verem como que é Deixa eu pôr aqui a câmera Calma aí moçada Vou pôr a câmera aqui Eu já volto Aí ó moçada Tô aqui com o remédio Vocês podem ver o remédio O remédio tá aqui dentro ainda Não tirei ele Vou tirar agora Pra vocês verem como funciona Cadê o remédio gente? Mas não vai sair não hein Ele vai sair por trás Quer ver? Aí ué Não quer sair pela frente Sai por trás E a bolinha já tá aqui Pôr a seringa né Com a agulha E vamos tirar o vidrinho Dá uma balançada no remédio E vamos pôr Quanto ml é estranho 4 ml Eu acho que eu vou dar 1 ml só Vou dar 1 ml Vamos ver aqui Cadê a bula Vamos ver quanto ml pode dar Cadê a bula Vamos ver aqui Moçada Tem que ver certinho Pra não dar errado hein Se der errado 2 ml por via Em bovinos Agora 1 ml por Aqui ó 1 ml Já tá aqui ó Equinos Vou dar 1 ml então Já ali aqui Agora já tirei minha dúvida Agora eu vou dar o remédio Deixar aqui né Vamos ver onde que é 1 ml hein gente Vocês sabem onde que é? Ó 1 ml 1 ml 1 ml é quase nada de remédio hein Mas Já resolve Pronto Agora tiro o ar do remédio Aí ó Pra pulmar um pouquinho Pulmar um pouquinho Agora 1 ml certinho Moçada Aí pra vocês aí ó Agora é a hora de aplicar nela hein Você já vai deixar? Vou ter que ir de lá Já é melhor Vamos de lá Não é aplicar o remédio certinho Pra dar tudo certo Se Deus quiser vai dar hein Vai ter que ser aqui ó Aqui ó Calma aí Calma aí moçada Vou tirar a câmera aqui Pra ficar melhor pra vocês aí Vai ter que ser Aqui Deixa eu colocar a câmera pra lá Calma bolinha Calma Aqui ó Vai ter que ser no músculo Ó Vamos 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 dar assim Aí ó Pronto Pronto Bolinha 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 é Remédio na veia Já Remédio na veia Moçada Eu acho que deu certo hein Vamos dar umas batidinhas aqui Pra ela Parar a dor Agora na outra semana Mais um pouquinho De remédio hein Vai ter que aplicar mais um ml Será que vai resolver? Bora filha Se Deus quiser Se Deus quiser Esse potrinho não vai nascer agora Vai Sai 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 Pronto 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 Então galera Vocês viu aí Deu o remédio E gente Esse remédio Não é um remédio pra abortar o potrinho É pra ela não pegar a cria Então não faz mal pro cavalo Não vai fazer mal pro potrinho Tá na barriga dela Porque não tem potrinho lá dentro ainda Porque o cavalo pegou ela ontem de ontem Então não tem potrinho Não vai matar o potrinho Ela não vai abortar o potrinho O único problema é Ela não vai pegar a cria Porque muita gente acha que a gente tá abortando o potrinho E não é isso hein Eu só não quero que ela engravida Eu acho que daqui uns 10 dias Ela vai pegar a cria de novo Eu acho que é 10 a 15 dias Aí eu vou voltar E vocês vão ver o que eu vou pôr com ela hein Ele vai ficar aqui um dia hein O que vocês acham que é Vamos guardar esse remédio A seringa Porque Tudo pronto Graças a Deus Que daqui um dia nós voltamos Tem que guardar esse remédio hein Nossa o remédio vem um pouco trem hein Vamos ali guardar o remédio Então galera Esse daí foi o vídeo Quem gostou Vamos deixar o dedo no like Se inscrever no canal Bolinha já tá ali Eu acho que tá boa Eu acho não né Certeza que ela tá boa Porque isso não vai matar ela não Ó Já estamos pinando na arena de rodeio E ela tá quase ficando pronta hein Pensa no trem enrolado Eu achei que era mais fácil Mexer com esse trem Mas é complicado viu moçada Bolinha já tá ali ó Acho que ela tá boa Mustang Cristal Então galera Esse daí foi o vídeo Quem gostou deixa o dedo no like Se inscreve no canal Bora me ajudar Barulho estranho ali ó Bora me ajudar aí Escolher o nome pra bolinha Pro potrinho da bolinha Eu vou ali ver Que barulho Que barulho que tá fazendo ali Que eu acho que é um Eu acho que é um bicho Ah é passarinho Olha lá Você tá escutando aí no áudio Então galera Esse daí foi o vídeo Quem gostou deixa o dedo no like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau